Em entrevista coletiva, a delegada Keila Mafioletti da Delegacia da Mulher em Pato Branco falou sobre a operação que investiga crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, além de crimes de posse e compartilhamento de pornografia infantil. Foram apreendidos celulares, armas de fogo, centenas de munições e substâncias entorpecentes análogas à maconha. Foram 11 mandados judiciais, sendo um mandado de prisão e outros 10 mandados de busca e apreensão em Pato Branco, Bom Sucesso do Sul e Alegrete, no Rio Grande do Sul, todos ligados a investigações realizadas pela Delegacia da Mulher em Pato Branco. A Operação Estia, deflagrada aqui em Pato Branco, na manhã desta terça-feira, envolveu policiais civis da 5ª SDP, DENARC, Delegacia da Mulher. A operação também teve o apoio da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e tinha como alvos criminosos que operam em uma rede de pedofilia, também investigados em crimes contra a dignidade sexual e crimes de violência doméstica. A delegada falou sobre os detalhes da operação. Foram cumpridos 11 mandados judiciais, sendo 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. Esse mandado de prisão preventiva é referente ao descumprimento de medida protetiva de urgência, mas também foram realizadas outras prisões, sendo três prisões em flagrante. Duas delas pelo crime de posse regular de arma de fogo de uso permitido e uma delas pelo delito de drogas para consumo pessoal. Todos os mandados foram bem sucedidos, todos os alvos foram localizados. E além das armas de fogo, que foram apreendidas, no caso duas armas de fogo, foram apreendidas centenas de munições, assim também como apreendidos diversos celulares em residências que possuíam pessoas que estavam sendo investigadas, tanto pelos delitos de armazenamento de pornografia infantil, quanto pelos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.